Olá, seja muito bem-vindo ao jornal da sua TV SB Notícias, edição desta segunda-feira, dia 14 de setembro de 2020. Para entrar em contato conosco, acesse aí o WhatsApp que está aparecendo no seu vídeo e mande a sua sugestão, a sua reclamação. Começando aqui essa edição, informamos que Santa Bárbara do Oeste registrou entre sexta-feira e sábado mais cinco mortes provocadas pelo Covid-19, o novo coronavírus. A informação consta no boletim epidemiológico divulgado na noite de domingo pela administração municipal. Assim, o município passa a contabilizar agora 4.979 casos confirmados e 151 óbitos desde o início da pandemia. Há ainda 1.223 casos suspeitos e duas mortes aguardando o resultado dos exames. Desse total, 4.585 casos já foram curados e, além disso, são 18 óbitos descartados e 15.103 casos descartados da doença. Falando ainda sobre a questão do coronavírus, agora no caso do isolamento social, a cidade de Santa Bárbara do Oeste registrou no sábado uma taxa de 37% de isolamento. A informação é do CIMI, o Serviço de Monitoramento Inteligente do Governo do Estado de São Paulo. O município traz um balanço parecido com as demais cidades da região e que tem aí os números datados, contabilizados da seguinte forma. O Estado de São Paulo, na média, alcançou 42% da taxa de isolamento social. A capital paulista alcançou 43%, Santa Bárbara, como informamos, 37%, a Americana 35%, Campinas 38%, Limeira 34%, Hortolândia 36%, Piracicaba 37%, Paulínia 38%, Rio Claro 37%, Vinhedo 44% e Valinhos 40% de isolamento social. Os melhores índices do Estado de São Paulo estão aí para as cidades de São Sebastião e Bebedouro com 50%, São João da Boa Vista 48%, Ubatuba 47%, Praia Grande com 46% de isolamento social. O auxílio emergencial anunciado como instrumento de ajuda aos trabalhadores afetados pela pandemia do Covid-19, considerado aí a soma dos saldos de todas as contas ativas e inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. No total, cerca de R$ 37,8 bilhões estão sendo liberados para aproximadamente 60 milhões de pessoas com direito ao saque. Nesta fase, o dinheiro poderá ser movimentado apenas por meio do aplicativo Caixa Tem. A ferramenta permite o pagamento de boletos de água, luz, telefone, compras com cartão de débito virtual em sites de compras com código do QR Code, versão avançada do código de barras, em maquininhas de cartão de lojas parceiras com débito instantâneo no saldo da poupança digital. Já o saque em dinheiro estará disponível a partir de 14 de novembro, assim como a transferência bancária para uma conta bancária. O calendário de créditos na conta digital e de saques foi estabelecido com base no mês de nascimento de cada trabalhador. E na próxima terça-feira, amanhã, nós apresentaremos aí o programa Empresários em Destaque. Quem estará conosco será a empresária Carol Saciloto, que confirmou presença e será a entrevistada da edição de número 86 do programa Empresários em Destaque, que é um periódico aí que eu tenho a honra de apresentar, veiculado semanalmente, às terças-feiras, aqui pela TV SB Notícias. A entrevista irá ao ar às 13h30, às 1h30 da tarde, amanhã, dia 15 de setembro, pela fanpage aí do SB Notícias, facebook.com.br, e pela TV SB Notícias, veiculadas a partir do portal SB Notícias, sbnoticias.com.br. Durante a transmissão, os internautas poderão enviar perguntas e comentários à nossa convidada. O conteúdo também será reproduzido na íntegra pela Rádio Brasil, a M690, no dia 20 de setembro, às 9h30 da manhã. Essa foi mais uma edição do seu jornal da TV SB Notícias. Fique atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Um forte abraço e até amanhã. Legenda Adriana Zanotto